E aí pessoal, beleza? Aqui sou o Maldito com mais uma notícia do mundo mobile, mas já vai descer no seu like, comenta aqui embaixo o que você quer aqui no canal e sem mais populações, bora pro vídeo. Bom, o PUBG Lite lançou o final do ano passado e fez muito sucesso por conta, é claro, de eu rodar basicamente qualquer celular, porém até 100 games simplesmente esqueceu o jogo e todo mundo, inclusive eu, achou que o game tinha sido cancelado, mas hoje sim saiu uma nova atualização 0.12 do jogo. Nessa versão liberava para mais dispositivos, otimizaram mais o game também e o que mais chamou minha atenção foi as novas armas que voltaram no game, como bazooka, sinalizador, mira 3x, 6x, melhoraram o recorre do jogo e muito mais. Então você que não consegue jogar pro PUBG normal, recomendo demais baixar esse game, porque cada vez mais está melhorando, se agora eles não esquecerem o jogo totalmente, você pode ter certeza que ele vai melhorar muito mais. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, link pra download na descrição e é isso, falouz e fui, tamo junto.